Oi gente, vou ensinar para vocês agora a melhor forma de apontar os seus lápis. Deixa eu mudar aqui o ângulo dessa câmera. Focando. Deixa eu focar melhor, gente. Deixa aqui dar. Vejam só, eu prefiro usar a ponta dos meus lápis assim, com o corpo bem comprido e a ponta bem alta. Por quê? Porque tanto eu posso usar normal assim, pegando um lápis assim, como eu pego assim, deitado para fazer o fundo do desenho, para fazer sombra. Eu faço ele deitado que pega uma área maior. Então, cuidado, se tiver alguma criança vendo esse curso e criança também quer aprender a desenhar, assim como eu comecei muito jovem, se for fazer isso, use um estilete, mas com a supervisão de um adulto. Se você não for criança, vamos lá. Simplesmente vai tirando. Está vendo? Até aparecer com bastante cuidado, gente. Até aparecer o grafite por completo. Porque eu gosto de deixar uma parte de madeira e outra parte assim. Ó. Aqui, ó. Pronto. Aqui eu já vou fazendo. É sempre importante deixar um lado bom que sustente a mina de madeira. E a ponta... Eita, gente. Desculpa. Não vi que tinha... Você tira até aparecer aqui o grafite. Peraí, gente. Deixa eu clicar aqui para focar. Acho que está focando. Até aparecer o grafite e simplesmente você vai afiando essa ponta. Até obter a ponta que deseja. Vou deixar assim mais grossinha, porque eu acho melhor. Porque eu faço os detalhes com... Com a lapiseira. Então, é isso. Eu fiz no 2B. Ponta. E eu deixo assim. Porque eu uso tanto assim... Como assim, ó. Pego levemente e vou fazendo assim. Essa é a forma melhor de apontar um lápis. Na minha opinião. Então, é isso. Fiquem à vontade. E explorem o que for melhor para vocês, tá, gente? Porque, às vezes, o que é melhor para mim não é o melhor para vocês. Até a próxima aula. Se inscreva. E as outras pessoas ademunas do outro lado.